Ha! Bom, eu acho que vai dar tudo certo, senhor presidente! Esse playground nós vamos aproveitar Com tantos jogos que todos podem brincar Eu quero fazer de tudo o que eu puder Pensei em umas mudanças que já vou contar Tragam isso! Isso mesmo! Continuem trazendo! Ei, você aí com uma força incrível! Pode ajudar a empurrar aquele carrossel pelo gramado? Muito obrigada! E você, como Superbentes? Precisamos da sua ajuda com aquela gangorra! Isso aí! Este é o espírito! Há tantas coisas pra fazer que vão ajudar Eu vejo a luz que brilha aqui Eu posso dar o melhor de mim Deixar o que foi Pois meu futuro brilha assim A Cutie Mark me libertou Para crescer E ser a pônei que eu quero ser 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 O que é isso?